Olá, aqui é Fabrício Fernancio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para sua vida. Nesta reprogramação você terá acesso a afirmações positivas e decretos poderosos para ouvir dormindo. Durante o processo de reprogramação mental você vai alimentar a sua mente subconsciente com padrões positivos de pensamentos determinantes para que você tenha abundância, prosperidade, dinheiro, saúde, amor e felicidade em sua vida. Eu tenho certeza absoluta que essa reprogramação irá te auxiliar de verdade. Agora, se você deseja uma mudança de mentalidade completa e destravar sua mente para o dinheiro de forma simples, rápida e praticamente automática, eu te convido a conhecer a nossa solução completa clicando no link da descrição do vídeo. Agora, vamos começar. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu valor. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou um imã de dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Eu sou dois. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sim. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu amo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sim, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto sou sempre. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu guardo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Sim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Dois. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Dois. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Eu sou dois. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira amor. Cinco. Eu amo dois. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Sete. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Sim. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sim. Eu amo o dinheiro. E todas as coisas que ele me permite, elas são prosperidade. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre o sonho. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Sete. Eu sou um imã de dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro. E todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre o sonho. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas frutas. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio o sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro. E todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre o sonho. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, virão. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio o sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre o sonho. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, virão. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro é um dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. E tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Tudo o que me pede. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre o sonho. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira ruim. Eu amo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Dois. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira um. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, virão. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. E tudo o que toco, vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Cinco. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Dois. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Dois. Dois. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre o sonho. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Cinco. Eu sou dois. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Cinco. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Sete. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Tudo o que me proponho a fazer. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre o sonho. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Sete. Eu sou um imã de dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Sete. Eu amo o quarto. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre um sonho. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro é um dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Tudo o que me permite. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre um sonho. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ruim. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre frio. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sim, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre frio. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco virão. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre um sonho. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro é um sentimento. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre um sonho. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu amo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto sou sempre. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu guardo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu valor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sim, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto sou sempre um sonho. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro é um dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu tenho consciência do meu amor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto sou sempre um sonho. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ruim. Eu amo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas na vida. O dinheiro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Dois. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Tudo o que me proponho a fazer. Eu sou um imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto sou sempre um sonho. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. E sim, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto sou sempre um sonho. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Eu guardo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu permito-me aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico.